Olá, meus amores, eu sou a Tata Velasquez, seja muito bem-vinda ao meu canal, muito bem-vindo. Aqui, gente, é Empreendedoras da Noite, onde eu costumo falar sobre noite, boate, garotas, né, que a parte do programa, tudo, né, sobre esse universo oculto, muito das vezes, não é verdade? Gente, hoje, se você não conhece meu canal, se inscreva, porque aqui, se você não conhece sobre esse mundo, tem curiosidade, entra aqui, gente, no meu canal, vocês vão ver que tem uma seleção de vídeos incríveis pra você, falando do psicológico, do primeiro mês, do primeiro dia, das boates, como que são as entrevistas, coisas, como que funcionam os sites, como que trabalha assim, como trabalha Tata, como faz isso, como que é a parte do dinheiro, quanto que recebe, quanto não recebe, essas partes. Gente, quer conhecer? Entra aqui, gente, tem mais de não sei quantos vídeos pra tirar todas as suas dúvidas. E se, ainda assim, você deseja se tornar uma profissional ou melhorar os seus atendimentos, aconselho você a fechar a minha mentoria, que tem um preço único, tendo uma duração aí de mais, às vezes, até mais de três horas, tá? Por quê? Porque as técnicas que eu tenho aqui na mentoria, que, inclusive, é aqui que eu atendo vocês, no meu escritório, são técnicas que eu não passo aqui no YouTube, tá bom, gente? Que são técnicas mais certeiras, às vezes tem coisas que não dá pra ser falada aqui, mas é que na mentoria eu sempre passo, tá bom, gente? E hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês, né, pra falar um pouquinho mais sobre esse universo. E aí, eu vou usar uma pergunta que um seguidor homem fez, e tentar explicar do meu jeito, claro, espero que o ajude de alguma forma, é porque ele falou assim, a única maneira de seduzir uma garota, né, de EPG, é com dinheiro? Eu acho que isso é uma pergunta bastante... Eu achei, assim, parece besteira, né? Se a gente fosse responder pelo racional, diretamente, a gente responderia assim, claro, né? Porque faz parte do dinheiro, se fosse uma razão rápida e prática, o nosso mental responderia assim. É a única maneira. Mas por quê? Pra ele ser uma fonte das nossas necessidades. Por quê? Vamos supor, se eu perguntasse assim pra você, lá no seu trabalho, você trabalharia onde você trabalha de graça? E se o seu patrão falasse assim pra você, olha, eu vou cortar o seu salário, você continua trabalhando, feliz e alegre? Aí você ia, como que, nossa, mas eu trabalho tanto, como que eu vou fazer? Porque eu... Entende que há uma grande mistura nisso tudo? O quanto que as pessoas misturam o canal, que é a parte de efetuar, e a parte financeira? Gente, vocês têm que separar, não são coisas juntas, são energias que caminham juntas. Usando a minha parte corporal junto com a necessidade material. Então, são coisas que andam juntas, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Isso vai valer pra qualquer área profissional, tá? Por exemplo, vou te explicar como. Às vezes você é uma pessoa que trabalha muito, né? Às vezes você tá, tá, eu trabalho 48 horas, eu tenho uma folga a cada, não sei, às vezes eu não tenho nem folga porque eu sou o meu próprio empresário. Mas o tanto que eu trabalho, pelo que eu recebo, é pouco. Né? Você é uma pessoa assim, cara, o tanto que eu trabalho ganhar, sei lá, X, eu deveria ganhar 30 vezes esse valor aí, do tanto que eu trabalho. Entende? Mas assim, você continua lá porque é a sua fonte, né, que você precisa, que você tem. Não é verdade? Mas isso não quer dizer que este valor que você receba seja o seu valor real. Entende o que eu tô querendo dizer? Como uma coisa não, não, são iguais? Você é igual ao que você recebe? Ou você acha que você vale mais do que você recebe? Essas são perguntas só pra, gente, é psicológico, aqui eu sou psicanalista, entendeu? Estou fazendo aqui a minha parte psicanalista pra vocês, ó, raciocinar, raciocinar, entendeu? Raciocina. Eu adoro isso. Porque, já pensou por esse lado? E o que que acontece? Hoje, nós, né, garotas que trabalhamos com isso, a gente é todo dia, toda hora, misturando as coisas. Os clientes misturam muito isso. Muito. Nossa, não dá pra fazer um desconto? Mas é não sei o que, mas não sei o que. Poxa, você sabe que você trabalha, você sabe que você faz, você sabe que você é uma excelente profissional. Por que que ele quer baixar o meu valor? Gente, você cliente que queira reduzir o valor da garota, se coloca no lugar dela rapidamente. Imagina o seu patrão ou o seu negócio reduzir a 50%. Vamos supor que sua margem de lucro aí, seja de um milhão por mês, né? Nossa, tá da hoje, eu tenho um milhão lá na minha conta e é isso todo mês, né? Bens a Deus. Então, é isso. Aí, vamos supor que você sempre tá ganhando isso na sua empresa, sempre ganhando isso. E aí, vem um engraçadinho que chega lá pra você, você sabe que o seu produto hoje, o que você vende pra chegar a um milhão no mês, você sabe que o seu produto é 10 mil. E ele vale 10 mil reais, é um exemplo. Um produto vale 10 mil reais, você sabe. Aí, chega um engraçadinho lá e fala assim pra você. Olha, o seu produto é 10, tá? Eu pago 2. Você vai vender? Você vai se sentir como? Valorizado ou desvalorizado? Primeira coisa que você vai falar, você tá... Biroleibin? Tá... Tantã? Cara, o meu produto é 10 mil. Tenho que garantir tudo no meu produto. Por que que eu vou vender 2? Tá maluco? Tá? Pá! Não é a primeira reação? Então, toda vez que você reduzir a uma profissional, pensa que você tá... Você tá reduzindo ao trabalho dela, a eficiência, a capacidade e tempo dela. Como que ela vai se sentir? Então, rapidamente, tira financeiro do sexo. Tira. Porque o que ela faz, às vezes ela faz muito mais pra receber isso daqui. Ela faz em 1, 2, 3, 4 horas com você que a sua esposa não faz, que a namorada não faz. Que nunca você recebeu na sua vida. Te dá o carinho, a atenção. Que você nunca nem recebeu, nunca nem sabia o que era isso. Te valoriza, né? Te põe lá em cima no pedestal. Aumenta isso, seu ego, sua autoestima. E aí você simplesmente pega tudo isso que você recebeu e reduz. Ah, você podia fazer um descontinho, né? Pô, o PG da minha, às vezes, já é 300 reais. 300 reais. Hoje você não... Você não nem... Você enche o tanque do seu carro com 300 reais? Seja sincero. Você enche o tanque do seu carro? Sim, gente. É uma coisa que vocês precisam começar a separar. Sexo é uma coisa, dinheiro é outra. Trabalho, eficiência, capacidade, tempo é uma coisa. Dinheiro é consequência, é outra coisa. Uma coisa, dinheiro é outra coisa. Personalidade, caráter, boas intenções, sentimentos, tal, tal, tal. É uma coisa, dinheiro é outra. Separe esse. É o primeiro exercício que eu falo pra vocês. Separe uma coisa da outra. Tá? Aí eu vou responder agora a pergunta. A única maneira de seduzir uma garota é o dinheiro? De primeira, quando você tá dentro de uma boate, uma hora, duas horas de conversa? Diretamente sim. Porque é o primeiro encontro, é um trabalho. Então, a primeira coisa que vai me seduzir você é a forma, é o que você vai me dar em troca. O que eu tô querendo naquele momento é dinheiro. Você tá querendo outra coisa, troca, 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 show, fechou, bacana. Então, de primeira coisa, sim. Mas eu posso te garantir. Ah, Tatá, eu vou tirá-la da noite. Isso não é garantia de amor e muito menos de sentimento. E muito menos que isso possa segurá-la por tanto tempo. Ah, Tatá, tirei ela da noite, hoje eu dou uma mesada pra ela de X por mês. Mas isso não quer dizer que ela goste de você. Não quer dizer que ela te ame. Não quer dizer que isso seja, você esteja comprando sentimento. Dinheiro é uma coisa, sentimento, caráter, personalidade é outra coisa. Tatá, e se eu aumentar a mesada dela? Não quer dizer que ela vai te amar mais por isso. Ah, mas ela deu um sorriso, me abraçou, me fez, nossa, me amou e tal, tal, tal. Gente, alegria momentânea é uma coisa que a gente, por exemplo, se você recebe uma promoção de primeira, você vai ficar exaltante. Mas isso não vai ser por todo tempo, toda hora, todo dia. Na primeira semana você vai se sentir... E aí E aí E aí